Rapaz, eu não perco a oportunidade de fazer um vídeo, um bom vídeo. Por falar em bom, meu bom vizinho Fernando Maia me ligou agora de manhã me dando uma notícia maravilhosa. Luiz, o pneu da tua carro tá baixo. Olha só, são 10h15, eu entro na TV União, ao vivo, para todo o Brasil e para o mundo, às 11h30. Aí, meu amigo, liguei aqui pro Julinho. Como é o nome da borracharia? Bitcar. Como é, rapaz? Bitcar. Bitcar? É. Aí, Julinho, aí vamos ver a domicílio. Aí, o que é aí? É um prévio que eu bicho. Rapaz, esse aí foi um cliente que eu fui atender ontem à noite, lá no Aquiraz. Aí, quando eu voltei, tava... Cadê o tamanho do prédio? Será que é só isso mesmo, hein? É. Aí, eu cheguei aqui, né? Ele disse, como foi que ele disse? Ele disse, rapaz, eu vou consertar aqui mesmo, apesar que ele ia tirar o pneu, levar pra borracharia. Aí, o homem disse, não, como é, Julinho? É mais rápido pra ajeitar logo. Mais rápido pra ajeitar aqui, olha aqui. Pra ajeitar logo, pra ficar logo. Olha aqui. Aí, o homem... E tem mais. Aí, eu trouxe ali um... Um bolo, um pedaço de bolo pra ele, que a Senna mandou, né? Já faz parte do pagamento, viu? Esse pedaço de bolo. Certo? Hein? Show. Show? Aí, rapaz, olha aqui. O cara consertando... Tem dois clientes me esperando, deixei de atender os dois clientes pra vir lhe atender, viu? E eu vou botar isso aqui nas redes sociais, eles vão ficar com raiva de você, viu? Vamos ver. Aí, rapaz, o homem tá consertando aí, como é o nome aí desse conserto aí? A gente chama de macarrãozinho, né? Macarrãozinho, né? Pra tampar o furo que o prego fez. Eu sei. E você já tem quanto tempo de borracheiro? Dois anos que eu inventei, ó. Dois anos que você inventou? Você tem ideia de quantas pessoas você já tirou do prego? Porque uma vez você foi me tirar do prego ali de lá do Mandara, lembra? Eu tava lá no off-road, no dia que eu ia virando o carro, você foi lá e me socorreu. E agora, como é que vai encher esse pneu, Julio? Tá cheio, já. Já tá cheio? Já. Rapaz, o cara é nota 10 mesmo. Então tá aí, quem precisar de serviço de emergência aqui no Porto das Númeras... Qual o telefone de contato? 9142... Não, peraí, tem que ser devagar, pelo amor de Deus. Diz aí, devagar. 9142 289. 9142... 289. Tem algum cartão aí? Tem? Tem. Põe me dê aí pra botar aqui no vídeo agora mesmo? Não, aqui não tem não, tá? Aqui não tem não, né? Então repete bem devagarinho o número de telefone. 9142... Calma, macho. 9142... 289. 289. Então tá aqui o Julinho, o homem... É L modelista, como é que tá o helicóptero? Tá o filé, né? E quer fazer parapente também, né? Já voamos junto de parapente, né, Julio? Já. O homem vai fazer... Já voou com o Andrade, né? Como é que foi aquele voo com o Andrade? Show de bola. Manda um abraço aqui pra ele. O homem é bom, o homem é bom, viu? Andrade, piloto. Valeu, Julinho. Então tá aí, galera. Beijos no coração. Fui. Tchau.